O sol me acordou mais uma vez nesse verão O mesmo sol que faz arder o corpo e o coração O sol me acordou mais uma vez nesse verão O mesmo sol que faz arder o corpo e o coração E o brilho dos seus olhos foi capaz de me guiar Fazendo entender que já é hora de sonhar Toda vez que vejo o mar sou com saudades de você O vazio do horizonte traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha e eu continuo a te querer Surfando outras ondas não consigo te esquecer Você veio e foi numa breve aparição Tentar foi ato corajoso, talvez seja ilusão Mas o tempo é o grande mestre, vai valer a pena esperar E se o tempo parar agora ainda sou feliz Tive a chance de sonhar Toda vez que vejo o mar sou com saudades de você O vazio do horizonte traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha e eu continuo a te querer Surfando outras ondas não consigo te esquecer O vazio do horizonte traz a vontade de te ver Eis que vejo o mar sou com saudades que vejo o mar O vazio do horizonte traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha e eu continuo a te querer O vazio do horizonte traz a vontade de te ver O tempo passa em minha ilha e eu continuo a te querer Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto